O Plano Brasil Maior foi criado para aumentar a competitividade da indústria brasileira. Uma das ações é a adoção de medidas para impedir práticas desleais e até mesmo ilegais de importação. Esse é o depósito da Receita Federal em Brasília. É para cá que são encaminhados os produtos importados apreendidos em aeroportos e rodoviárias, por exemplo. De acordo com a Receita, até março desse ano, foram mais de 148 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas apreendidas em todo o país. Outra prática que causa perdas aos comerciantes brasileiros é o dumping, quando mercadorias importadas são vendidas a preços muito abaixo dos praticados no mercado nacional. Essa fábrica, por exemplo, já chegou a produzir bolsas, mas desistiu. Isso porque o preço de uma bolsa como essa, quando vem da Ásia, custa em torno de 15 reais para o consumidor final. Esse é só o valor do custo de produção aqui para essa fábrica. O preço da mão de obra da minha bolsa era praticamente o preço de uma bolsa que você comprava vindo da China. Não compensava eu dar continuidade às bolsas. O governo brasileiro vem trabalhando para mudar isso. São ações de defesa comercial que têm como objetivo evitar que os produtos nacionais sejam prejudicados por mercadorias contrabandeadas. ou importações realizadas a preços de dumping. O Brasil é um mercado dinâmico, as importações do Brasil crescem. Vivemos um momento de crise internacional, em que alguns países buscam direcionar um excesso de produção ao Brasil. E o governo brasileiro está atento a práticas desleais de comércio e vem adotando de maneira rigorosa e consistente medidas para neutralizar essas práticas desleais de comércio.